Olá galerinha, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma perguntinha para essa mulherada que está me assistindo. Você já conhece um aplicativo chamado Clu? Clu é um aplicativo bem conhecido, bem famoso no mundo inteiro, montado para o público feminino. Esse aplicativo ajuda você a monitorar o seu ciclo menstrual. Esse, inclusive, é o meu ciclo menstrual. Nele vai aparecer tudo. O dia que você vai menstruar, o dia em que você vai ficar de TPM, o dia em que você vai ovular. Então ele também ajuda a planejar ou prevenir uma gravidez. Nele você coloca informações diárias de como você está se sentindo no dia. Essas nuvens que tem ali perto onde está escrito TPM, é aqueles dias em que você está terrível, sabe? Aí, pelo menos agora, né, que eu monitoro o meu ciclo e eu posso avisar para as pessoas, olha, amanhã eu ia entrar em TPM. Fique bem longe de mim. Não fala nada, não cruze o meu caminho. Não é muito fácil de mexer, é super intuitivo, sabe? E eu tenho certeza que se vocês baixarem, se vocês testarem, vocês vão adorar. Essa foi a dica da Tia Nari, espero que vocês tenham gostado. Vou colocar o link do aplicativo ali na descrição, como eu falei. E o que é melhor, o aplicativo é todo em português. Então, mexer nele é super simples. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer um vídeo reagindo às minhas fotos antigas. Na verdade, eu já gravei um vídeo parecido com esse. Naquele vídeo eu regi umas fotos bem antigas minhas. Mas, dessa vez, eu quero rever umas fotos minhas lá de 2012, 2013, por aí. Em que eu era o Jang. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Estou aqui com o álbum antigo, acho que eu vou sentir muita nostalgia. Olha isso. Essa foto, ela foi, eu tirei ela mais ou menos em 2012. Ela foi uma das minhas primeiras fotos, assim, né? Com essa maquiagem mais oriental, mais o Jang e tal. Nossa, eu lembro que eu gostava muito dessa foto na época. E essa foto aqui também foi do mesmo dia. Tudo a mesma pose, né? Gente, olha essa. Que loucura, nem parece eu. Nossa, eu lembro que eu fiz uma... um tutorial no começo do meu canal. Acho que eu falei em 2013. Dessa maquiagem. Eu lembro que eu me inspirei numa menina famosa pra fazer essa maquiagem. Ai, essa daqui eu gosto. Nossa, essa daqui eu gosto. Só que, nossa, eu acho essa minha maquiagem do olho extremamente exagerada. Gente, vocês podem pensar que hoje em dia eu quase nem uso maquiagem no olho, né? Tipo, não que isso significa alguma coisa. É por pura preguiça mesmo, sabe? Ai, gente, essa com a minha tarturuga. Eu tenho essa tarturuga até hoje. Essa daqui, ó. Essa foto aqui, ela não é tão antiga. Essa foto aqui, ela é de 2014. Ai, meu Deus, eu amo essas maquiagens fofinhas. Eu sou apaixonada. Acho que eu vou super assim voltar a fazer, sabe? Ai, essas fotos com a meia de gatinho. Gente, eu tenho um vídeo com essa meia, gente. Em que eu acho que o nome do vídeo é tipo meia de gatinho. Sério. Eu não sei se é em 2013 que eu gravei esse vídeo ou em 2014. É um dos dois. Gente, eu achei que esse vídeo ia me dar vergonha, assim. Mas, na verdade, tá me dando nostalgia. Ai, gente, essa foto. Essa foto minha aqui piscando, olha, porque ela ficou famosa na época que eu tirei ela. Eu usava ali em tudo quanto era rede social. Essa foto, achei ela muito fofinha. Só que, nossa, meu olho tá giga enorme nessa foto, né? Benza Deus. Olha essa! Essa daqui, ela não é tão antiga. Ela também é de 2014, essa foto aqui. E eu acho que eu fiz essa maquiagem porque eu ia participar de algum programa. Era um programa de TV que eu ia participar. Eu gosto muito dessa maquiagem que eu fiz essa vez, gente. Sério, eu achei que ela ficou muito bonita. Gente, essa foto aqui, meu Deus, eu gostava muito dessa foto. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu cortei, raspei aqui do lado, né? Fiz aquele side cut. Eu acho a minha orelha giga enorme. Porque ela é giga enorme, sabe? Parece uma orelha de abano. Então, eu lembro que quando eu fiz esse side cut, eu usava bem pouco ele. Eu usei poucas vezes. Porque eu tinha um puta complexo com a minha orelha. E tem até hoje, na verdade. Nossa, eu tô com cara de muito novinha nessa foto. Eu tô com cara de muito novinha. Gente, eu tô com cara de uns 13 anos. Mas nessa foto eu tinha 19. Ai, que bonitinha. Que bonitinha. A Nara chupando um pirulito. Nossa, gente. Essa foto, cacacau. Gente, foi assim, os primórdios da minha época. Ou jengue, sabe? Ai, gostando dessa foto minha, cacacau. Gente, eu acho ela tão bonitinha. Ela é tão linda, cacau. Olha, ela tava bem pequenininha na época ainda. Agora ela tá enorme. Ela tá gorda. Nossa, gente. Essa foto, eu usei ela por muito, muito, muito tempo. Eu lembro que eu gostava muito dela. E eu lembro que nessa época, eu consegui muitos seguidores. Também por causa, assim, dessas fotos, sabe? Desses ensaios dessa época. Quem gostava daquele universo oriental, universo jengue e tal. Enfim, me seguia, às vezes, por esse motivo, né? Acho que eles se identificavam comigo, né? Essa aqui também, que eu tô com esse moletom. Eu esqueci o nome desse ursinho. Acho que é Rilakkuma o nome dele. Tem esse moletom até hoje, gente. Sério, eu adoro ele. E também... Ah, meu Deus do céu. Caraca. Olha essas fotos que eu tô com esse chapéu. Com esse boné do gato. Gente, eu tenho esse boné do gato até hoje. Essa foto do com o boné do gato é uma das fotos que eu lembro que eu mais consegui curtidas, assim, no Facebook, naquela época. Sei lá, eu não vejo, assim, algo muito especial nela, na verdade. Mas eu gosto porque eu gosto desse boné. Essa daqui é uma das minhas fotos preferidas também, daquelas épocas o jengue, que eu tô com essa peruca preta. Eu não tenho essa peruca há muito tempo, mas eu lembro que eu achava ela linda, gente. Porque ela tinha uma franjinha reta, era preta, bem lisona. Ela era muito linda, eu gosto muito dessa peruca. Tá aí outra foto que eu adoro, que é com a peruca rosa, gente. Essa peruca eu tenho até hoje. E esse boné, gente, esse boné de... Ai, de Spice. Nossa, eu achava ele a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu achava ele um show, assim. Embora eu nunca tenha usado ele na rua, eu só usava pra tirar foto, né, vai entender. Gente, essa foto é de um vídeo que eu fiz também lá naquela época, que era uma maquiagem inspirada na Riuna. Sempre adorei a Riuna. E daí eu lembro que eu fiz uma maquiagem inspirada nela uma vez. Eu gostava muito, muito, muito dessa foto. Inclusive tá o vídeo postado aí no meu canal, gente. Se vocês procurarem, vocês conseguem ver. Essa foto é uma loucura! Essa aqui é a foto do dia que eu fui participar do programa. Lá na Record. Aí apareceu esse carinha aqui, ele é do Legendários, né? Acho que até hoje ele tá lá no programa. E daí, inclusive, ele me ergueu, assim, sabe? Tirou foto comigo, me segurando com um braço só, gente. Com uma mão, assim. Que loucura. Eu achei muito engraçada essa foto. Pra finalizar esse vídeo de nostalgia, né? Na área de nostalgia. Vou deixar vocês aqui com as minhas fotos de Mirai Niki. You know! Eu fiz esse tutorial. Ele tá no meu canal até hoje. Uma maquiagem inspirada na Yuno, do Mirai Niki, né? Cara, as fotos ficaram muito legais. Eu, sério. É uma das fotos, assim, preferidas da minha vida, sabe? Foi esse dia que eu fiz essas fotos, assim. Eu guardo com muito carinho. Eu devia ter uns 19 anos, gente. Eu era novinha, né? Eu não assisti muitos animes na minha vida. Mas, dos poucos que eu assisti, sabe? Eu curti. E o Mirai Niki foi um deles. E eu lembro que nessa época, quando eu também assistia, aquele anime, eu falei... Cara, eu preciso gravar um vídeo. Eu preciso gravar um vídeo. Eu vou colocar aqui no card esse vídeo. Pra vocês assistirem, gente. Sério. Nossa, a nostalgia é a Nil que me bateu agora. Enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, eu gostei de fazer esse vídeo. Fazer esse vídeo me deixou feliz. Olha como eu tô sorrindo. Eu tô sorrindo bem mais do que eu estava sorrindo no começo do vídeo, cara. Embora o tempo tenha passado e tal. Todo mundo tem fases, assim. Todo mundo tem momentos. Eu acho que essa... Essa época foi uma cena muito boa da minha vida. Que eu gostava muito. Eu lembro que eu me divertia muito, gente. Eu morava lá com a minha mãe. Eu ficava no meu quarto fazendo as maquiagens de tarde, de noite. Era muito legal. Eu lembro que eu tinha um monte de peruca. Um monte, um monte, um monte de lentes. De contato. E era maravilhoso. Claro que hoje em dia, não sei se isso se encaixaria, sabe? Na minha vida. De agora. De agora, quem sabe? Mas eu tenho, sim, vontade de voltar a fazer, sabe? E claro, muitas pessoas me conheceram nessa época. Então eu entendo o fato de vocês sentirem saudades. Eu também sinto, gente. Eu também sinto muito saudades. Eu acho que foi uma época incrível. E as fotos estão aí pra provar, né? Essas fotos eu vou guardar, assim, de recordação pro resto da minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, pessoal, não esquece de dar um joinha, adicionar os seus favoritos, se inscrever no meu canal pra não perder nenhuma novidade, viu, pessoal? Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!